no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições à comissão e a debater a paralisação das obras de duplicação da rodovia BR-491 no trecho que liga a cidade de Varginha até o trevo da rodovia Fernão Dias, que, devido à sua precariedade, vem oferecendo riscos aos motoristas, passageiros e comprometendo o escoamento da produção agrícola e industrial da região sul de Minas. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. ...mesa, os seguintes convidados. Pedro Calisto Alves de Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, representando aqui o secretário Marco Aurélio de Barcelos Silva. Muito obrigado, desde já, Pedro, pela presença. Bem-vindo aí. Convidar, à luz de presença, do João Afonso Baeta Costa Machado, que é chefe de gabinete do departamento, agora voltou a ser Departamento de Estradas e Rodagens, não é? Depois, o que nós aprovamos aí na semana passada, representando Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Convidar também, Sebastião Rogério Teixeira, vice-presidente da FIEG Regional Sul. Registro e convido também para a mesa Ricardo Taquei, que representa aqui a Prefeitura de Varginha. Agora. E também, convidar aqui para a mesa Carlos Honório Ottoni Júnior, secretário de Governo da Prefeitura de Varginha, agradecendo também a presença aqui nessa nossa audiência. Trata-se de uma audiência para debater a paralisação das obras de duplicação da rodovia BR-491 no trecho que liga a cidade de Varginha até o trevo da rodovia Fernão Dias, que, devido à sua precariedade, vem oferecendo riscos aos motoristas, passageiros e comprometendo o escoamento da produção agrícola e industrial da região sul do Estado. Eu queria... Vai ser possível a gente começar com o vídeo? Eu queria só reforçar aqui que essa audiência ela é interativa. então, os senhores estão representando aqui a Prefeitura de Varginha, quiserem fazer os contatos, nós temos aí a oportunidade de o pessoal que está lá no interior, Três Corações, outras cidades da região, que possam participar também, sobretudo, enviando perguntas, sugestões àqueles que estão representando, sobretudo, o governo do Estado nessa audiência. Então, trata-se de uma reunião interativa. Nós queríamos começar essa audiência exibindo um vídeo que foi preparado até para que, quem não conhece a situação, que tenha pé de quantas andam aí a situação da BR-491, esse trecho específico que liga Varginha à BR-381, a Fernão Dias, e depois a gente passa aqui por uma contextualização e também para ouvirmos as palavras daqueles que são convidados. Obrigado. As obras de duplicação da BR-491, no trecho que liga a cidade de Varginha até a rodovia Fernão Dias, estão paralisadas desde dezembro do ano passado. Dos 18 quilômetros que seriam duplicados, ainda restam nove para que assim as obras sejam finalizadas. Para que você entendesse da melhor forma o que nós estamos falando, nós sobrevoamos e filmamos um dos principais pontos que tem gerado tanta insegurança. um trecho que ainda não foi mexido é o da ponte Palmela, próximo à Varginha. A ponte continua com pistas simples e como se não bastasse com pouca sinalização. em seguida sobrevoamos uma pressa de pesagem que está inativa. O local tem gerado problemas pela ida de barro para a pista. Pelas imagens conseguimos notar um grande fluxo de veículos e principalmente de carretas. Segundo uma pesquisa só no ano passado a BR-491 tinha um fluxo diário de 20 mil veículos. O trecho que é extremamente importante para os moradores comerciantes e estudantes do sul de Minas encontra em uma situação totalmente precária. Os buracos os pontos de alagamento e a falta de sinalização tem preocupado há meses os motoristas que precisam desse trecho. Na BR-491 a pista sentido Varginha também ficou completamente alagada. Os motoristas não conseguiram passar e o trânsito ficou parado. Eles só conseguiram seguir pela BR quando a água baixou. A finalização dessa obra está diretamente ligada a pontos importantes. O primeiro ponto é a segurança dos motoristas. O segundo ponto é o social e a educação. Afinal, milhares de estudantes transitam por esses trechos diariamente. E o terceiro ponto é o desenvolvimento regional, já que a cidade de Varginha está em um ponto estratégico do estado de Minas Gerais, sendo um grande polo industrial e de prestação de serviços. A cidade possui o aeroporto regional e um porto seco responsável pelo escoamento da maior parte da produção agrícola da região do sul de Minas. Música de Minas Gerais Muito bem. Antes de nós passarmos a palavra para cada um dos convidados, eu queria fazer uma contextualização primeiramente histórica dessa rodovia, segundo também, de uma contextualização histórica do processo licitatório que levou ao início dessa duplicação e também de algumas informações que nós temos do porquê que essa obra que está completando hoje, hoje não, mas nessa semana um ano, exatamente que essa obra foi travada, digamos assim. E agora, nesse momento, nós entramos ao vivo na TV Assembleia, também convidando todos aqueles que assistem à TV Assembleia, aqueles que estão nos acompanhando pelos canais de comunicação, mais uma vez reforçando, quem está no interior, quem está no sul de Minas, pode participar enviando perguntas, enviando questionamentos àqueles que estão aqui nessa mesa. Primeiro que, acho que essa obra, ela nos leva a uma discussão que a gente tem feito aqui constantemente nessa casa, que é a questão do pacto federativo e o quanto os estados, eles foram prejudicados por uma questão histórica do pacto federativo. Primeiro, a lei de 1966, que já gerou um certo desequilíbrio, mas também, acima de tudo, a aprovação da lei Candi em 1997, que tinha uma série de questionamentos em relação à mesma, mas que acabou se transformando em uma lei constitucional aprovada no governo do presidente Lula. E, a partir da aprovação da lei Candi e da perda da arrecadação de ICMS, algumas coisas aconteceram e elas se tornaram como que surreais. Uma delas é o exemplo do que nós estamos discutindo aqui. Apesar de chamar BR-491, no ano de 2002, uma medida provisória a 82 barra 2002, vai fazer o seguinte, como havia uma dívida da União com os Estados, muitos Estados receberam como pagamento de dívida trechos de rodovias. É o caso da rodovia que nós estamos discutindo. Parece brincadeira, mas é o famoso presente grego aqui, João. Presente de grego literalmente. A dívida que a União tinha com o Estado de Minas Gerais, ela vai ser paga com a concessão de malhas rodoviárias de trechos, como é o caso, como eu disse, desse trecho específico. Volto a repetir, é o tipo de presente que faz com que nós precisamos aqui constantemente rediscutir a questão do Pacto Federativo e como nós, enquanto Assembleia, temos batido muito a questão da revogação da Lei Candi e, consequentemente, da recuperação das perdas. Varginha, por exemplo, que é a cidade mais específica que trata essa discussão aqui nessa tarde, ela perdeu de 1996 até o ano de 2018, de acordo com uma auditoria que foi feita pelo SIM de fisco aproximadamente 390 milhões de reais. O que nós levamos, o chamado Pacto de Minas, é que a União, ela pagasse essa dívida com os estados e, consequentemente, com os municípios em 60 vezes, o que seria bastante interessante para os 853 municípios. Bom, no início do governo de Fernando Pimentel, houve a promessa de que ocorreria a duplicação desse trecho. Foi feita, então, uma licitação pública, através de uma concorrência pública, melhor dizendo, um processo licitatório que acabou sendo judicializado. Isso porque, na hora da abertura dos envelopes, das empresas que estavam ali, três foram automaticamente desclassificadas, entraram, então, na justiça e uma delas, inclusive, é a empresa que vai ganhar posteriormente a licitação, ela vai, então, conseguir participar do processo através de judicialização, o que, então, atrasou um pouco o início dessa obra. Outra questão do atraso se refere a uma série de processos judiciais que foram que foram acontecendo por parte dos proprietários que viam a sua desapropriação, a desapropriação das suas terras às margens, da BR-491, como um valor que não seria justo em relação ao que eles pleiteavam junto ao governo do Estado de Minas Gerais. É bom também lembrar que nós temos informação de que até determinados políticos saíram por essas propriedades incentivando os proprietários a entrarem com o processo judicial para atrasar a obra. A gente sabe que, infelizmente, é o tipo de coisa que acontece ainda na política do país. Acontece, então, que a obra começa no finalzinho do ano de 2016 e início do ano de 2017. Eu tenho aqui a planilha que o João deve conhecer muito bem, que é a planilha que demonstra de uma forma clara, isso aqui está no site do DR, disponível para todos aqueles que queiram consultar ali, o quanto que custava cada trecho as duas pontes, Honorinho, a ponte da Palmela e a ponte sobre o Rio Verde, nós temos aqui tudo muito minuciosamente demonstrado por esse informativo aqui que está no DR. Uma coisa que nós descobrimos, João, que eu achei muito interessante, porque quando a gente olha aqui para essa planilha, a duplicação, ela, a empresa que foi contratada, na verdade, era um consórcio, a duplicação ficaria em R$ 45.633.505,00. Só que não aparece aqui, depois você pode até falar melhor, que é muito interessante, achei muito interessante isso, o custo do asfalto, o custo do asfalto, porque o asfalto me parece que é disponibilizado até pelo próprio DR que já faz a sua licitação, é isso mesmo, depois que se quiser explicar para nós, porque a informação que nós tínhamos dizem que o custo total da obra seria por volta de R$ 82,00 a R$ 84,00,00. Só a ponte sobre o Rio Verde, o custo era de R$ 8,153,00,786,00. E aí muita gente me perguntou nessa semana, mas como que o Estado, na sua crise, daria conta de fazer essa obra? Porque foram utilizados os recursos da CID, famoso imposto criado lá pelo governo Fernando Henrique Cardoso no ano de 2001, e os recursos da CID seriam então utilizados, inclusive toda a obra foi licitada. O trecho e o que foi feito até agora representa de 36% a 38% da obra, não me recordo agora especificamente o número, se é 36% ou se é 38%. Portanto, falta um trecho de 7% a 9%, quilômetros, 9 quilômetros, desculpa, e que é o trecho mais oneroso, Sebastião, o trecho mais complicado ali, porque é o trecho que envolve as duas pontes. O que nós estamos trazendo essa discussão aqui para a Assembleia? Como eu dizia no início dessa abordagem, um ano de uma obra parada e um ano de uma obra parada que tem trazido uma série de problemas, transtornos e de sabores sobretudo para a cidade de Varginha? Primeiro, nós vimos aí no vídeo, se trata de uma questão de segurança. O alto índice de acidentes que nós temos registrado, o DR tem esses dados, eu tenho certeza disso, João, naquelas duas curvas, naquela curva, tanto de quem vai para a rodovia Fernão Dias, tanto de quem vai no sentido de Varginha, que é quando a rodovia duplicada ela termina e aí nós voltamos para uma rodovia de pista única, exatamente próximo a uma ponte estreitíssima que é a ponte da Palmela, como ela é popularmente chamada, onde está, inclusive, ali, a divisa dos dois municípios. Uma questão de segurança também, porque recentemente, companheiros aqui da mesa, eu cheguei em Varginha à noite, com chuva, e a visibilidade, ela simplesmente inexiste. Quando começa a chover, então, você se depara com dois problemas, a falta de visão da pista, porque não existe mais sinalização, inclusive, cheia de buracos, porque uma parte da rodovia, a parte que não foi a parte nova, duplicada, ela aproveitou-se do antigo asfalto, da antiga pista. Nós vimos ali que, próxima à antiga balança, há um acúmulo de água, e, por se tratar de uma estrada, que a gente poderia chamar até de uma estrada quase que vicinal, porque ela está às margens de várias propriedades rurais, quando começa ali o processo de aragem do solo, de preparação para o plantio, ocorre, então, o que nós vimos, a descida da lama, o acúmulo da lama ali na rodovia, tanto é que nós recebemos a notícia, estava aqui em Belo Horizonte, recebi vídeos, recebi imagens de pessoas que estavam paradas ali durante horas, que não conseguiam chegar na Fernandes e não conseguiam ir para Varginha por causa do acúmulo de lama e do acúmulo de água que ficou parada na pista. Uma questão de segurança também, porque se trata de uma rodovia que, historicamente, é uma rodovia que a gente poderia chamar de uma rodovia da morte, enquanto as pessoas tiveram a sua vida ceifada ali por caminhar nessa pista. Eu queria só fazer uma correção. Nós temos até um dado controverso. No vídeo que nós apresentamos, aparece ali 20 mil pessoas, o fluxo de 20 mil veículos, desculpa, 20 mil veículos todos os dias, de acordo com o Porto Seco, que estaria representado aqui, são 45 mil quilômetros todos os dias. Há uma leitura do Porto Seco, que são 45 mil veículos que circulam por essa rodovia todos os dias. Há um dado do UNES, da Universidade do Sul de Minas, que aproximadamente 25 mil veículos chegam de dia, durante o dia em Varginha, para irem para as universidades, para irem para o Porto Seco, para terem acesso à Polícia Federal, que é ali a sede regional da Polícia Federal, para terem acesso ao próprio aeroporto, para irem nos consultórios médicos, porque Varginha é uma referência de saúde na nossa região. por conta disso também, desse inúmero fluxo de veículos e de pessoas, lembrando que isso no final de semana também não é um número tão menor, porque nós temos um dado que foi trazido pelo shopping de Varginha, que aproximadamente 15 mil veículos chegam até o shopping todas as semanas. nós estamos falando aqui do interior, o pessoal aqui de Belo Horizonte, lá nós temos um shopping para a região toda, então, é uma das maiores atrações turísticas do sul de Minas, o nosso shopping lá de Varginha. Mas nós estamos falando também, esse apelo eu quero fazer aqui aos representantes do governo, esse apelo nós já manifestamos por várias vezes aqui nessa casa, inclusive, o Pedro, eu já externei isso com o secretário Marco Aurélio, que é extremamente preparado, é um homem de grande visão, conhece muito da pasta a qual ele está à frente, mas não existe, historicamente, não existe recuperação econômica, não existe recuperação fiscal sem a participação efetiva do Estado. O Estado, ele precisa abraçar algumas regiões que são pontuais. Se a gente pegar o número de obras que estão paradas hoje no Estado, nós temos todas as semanas nessa mesma comissão debates nesse sentido. Obras paradas, pedidos de asfaltamento, como aquele que o senhor esteve aqui, João. Nós temos muitas reivindicações, mas nós estamos falando de uma reivindicação que é diferente aqui. Porque nós estamos falando de uma região pela qual eu tenho certeza passa a recuperação econômica do Estado de Minas Gerais, da região que é a região mais rica. Só que nós não precisamos e nós não queremos esperar alguma coisa nesse sentido do governo federal. por quê? Porque o governo federal não entende, por exemplo, que o café seja algo importante. O que representa o café para o governo federal hoje? Não representa muita coisa. Mas, para o governo do Estado, o café é fundamental. Para a economia do Estado, o café é imprescindível. Não se pode desprezar a importância que o café tem. E, muito mais, o café traria aporte financeiro ao Estado se nós tivéssemos condições de escoamento, de mobilidade de transporte, da própria construção, até de um eixo multimodal com o aeroporto que nós temos em Varginha. Nem vamos discutir aqui hoje a possibilidade da criação da terceira pista entre Três Pontas da Varginha. Vamos focar aqui na 491. Mas nós estamos falando de uma cidade que tem o Porto Seco, de uma cidade que é polo industrial, de uma cidade que é referência no que diz respeito até à distribuição, até pouco tempo, no Porto Seco, nós tínhamos ali a sede da Polishop, só para citar um dos muitos exemplos que nós poderíamos trazer aqui. nós estamos falando de uma região da qual o sistema rodoviário ele depende muito. Aliás, ele é essencial, ele é fundamental. Nós tivemos no passado a ferrovia, hoje nós dependemos fundamentalmente do transporte rodoviário. E por isso nós estamos pedindo aqui que o governo do Estado olhe com carinho para essa situação. Nós sabemos de todo o problema, nós sabemos de, inclusive, até informação do João naquele dia que eu estive no DR, eu fiquei assustado, de um ano para cá, o preço do asfalto ele duplicou. Então, esse é um problema, não é, João? O preço do asfalto simplesmente duplicou. Então, nós sabemos que nós temos soluções jurídicas. A informação que nós temos, que é assustadora, diga-se de passagem, que a empresa que ganhou a licitação e que também participou do processo de paralisação das obras na mudança de governo, essa empresa foi a falência. Então, nós temos duas saídas jurídicas, ou uma nova licitação, que seria um caos, porque aí todo o processo licitatório demorado, o chamamento para a empresa que ficou no segundo lugar, uma empresa que é grande, nós somos pesquisar qual é essa empresa e quais obras que ela hoje tem no país, ou também uma terceira via, que é, de repente, a solução mais viável e eu já queria colocar na mesa para a gente discutir. Já que o Estado está passando por esse processo, por esse problema, que se colocasse, então, a BR-491 como prioridade no plano de concessão de rodovias. No plano de concessão de rodovias. até com a possibilidade que nós temos ali, por que não, uma praça de pedágio com um preço que seja justo, incluindo, inclusive, incluído, desculpa, inclusive, incluído, inclusive é legal, incluído, perdão, pelo pleonazio, porque eu estou falando há muito tempo aqui, já não quero me alongar mais, mas incluído. Naquele, naquela lei que nós votamos na semana passada, uma lei que eu acho que é muito interessante para que as pessoas já possam ter conhecimento. Já passou em primeiro turno, tenho certeza que passará em segundo turno, uma lei que estabelece que, a partir de hoje, a partir da sua aprovação, as praças de pedágio que foram construídas, a pessoa, ela só pagará uma passagem em 24 horas. Então, é algo interessante, justo, então, vamos imaginar, por exemplo, que alguém saia de Varginha para trabalhar em Três Corações, ou saia de campanha para trabalhar em Varginha e as cidades ali nos arredores, quando passar pelo pedágio vai pagar e, quando voltar, não precisará pagar mais. Uma lei que foi apresentada aqui, abraçada pela maioria dos deputados, então, algumas considerações iniciais para nortear esse debate, eu gostaria de saber quem quer falar primeiro aqui. Nós temos representantes importantes. Vou passar a palavra para o Tião Rogério, que, além de ser renovado, engenheiro, uma figura que a gente conhece há muito tempo, importante na história do poder público de Varginha, hoje representa a FIENG como vice-presidente da Regional Sul. Então, passo a palavra ao Sebastião Rogério. Eu trago o meu boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui ao Cleito, nosso único deputado estadual, apresentando o sul de Mínese e, principalmente, a cidade de Varginha. Quero cumprimentar aqui ao Pedro, representando o secretário de Desenvolvimento e Infraestrutura, ao João do DR, ao Honorinho, secretário de Governo da nossa Prefeitura de Varginha, aqui representando o prefeito Antônio Silva, bem como o Ricardo Taquei, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Cleito, eu tenho passado agora mais frequentemente por esse trecho, e tenho mais constantemente a Pousa Alegre e, principalmente, aqui a Belo Horizonte, e a gente depara com esse problema. A questão, quando você fala lá daquela inundação, eu passei exatamente na hora que estava começando a inundar, a água já estava no nível da porta do carro. Aí a gente tem que ser justos também. A questão ali naquele momento foi mais de uma irresponsabilidade, talvez, do agricultor de não ter feito curvas de nível. A terra estava toda arada, hoje você já vê nas fotos ali que a vegetação já cresceu, o milho, acho que é provavelmente o milho, mas foi mesmo falta de curva de nível que desceu todo aquele sol. E foi uma pancada de chuva naquele momento, eu acho que foi uma tromba da água no início mesmo, que a gente pegou um trecho da Fernandias na mesma situação. Então foi muito uma precipitação provial ali muito grande. E falando da estrada, nós temos o trecho pior, esses nove quilômetros saindo da ponte da Palmela, que é o trecho em curvas, de certa forma um trecho em serra, uma pequena serra, é o trecho que mais segura os caminhões, é o que mais segura os veículos de passeio, principalmente nesses horários de pico na parte da manhã, que nós temos um fluxo de trabalhadores muito grande para o eixo da Fernandias, onde é um distrito industrial de três corações, e Varginha contribui com uma faixa grande de trabalhadores para aquele setor industrial, setor que a gente representa. Então, nós temos aí as duas pontas, que não seria tanto o gargalo, mas sim a pista. Parece que o trecho pior já foi executado, as galerias já estão prontas, mas nós temos ainda um nível de terraplanagem muito grande, e, sem dúvida, a ponte, principalmente a ponte do Rio Verde, é a obra mais complicada e mais difícil de execução. Eu falaria ali, hoje, há 15 mil veículos por dia, passando aquele trecho ali. Nós temos de Poços de Caldas para cá, todas aquelas cidades, Bandeira do Sul, e vamos chegando até Machado, que depende do nosso trecho para Belo Horizonte. Eles não têm outro caminho. Tem um caminho por Serrani, Alfenas, Campos Gerais, mas é muito complicado, não rende. Então, a pessoa que passa por ali perde horas de percurso, então, por Varginha, por mais extensa que seja, o melhor caminho. Então, toda essa região de Poços. Depois, nós temos a região de Três Pontas, podemos falar de Alfenas, Ariado, que depende muito desse trecho para São Paulo. Então, nós não estamos falando de Varginha, estamos falando de toda uma região. E, hoje, mais precisamente, a questão do Porto Seco, do centro de distribuição que Varginha hoje está recebendo com a Eudora, do Boticário, a Ultrafarma e outros que estão lá no Porto Seco, Eurofarma, que depende desse nosso modelo de transporte, desse modal que é rodoviário. Então, é fundamental, principalmente, para a economia, o escoamento da mercadoria, sem dizer o café, porque o café, hoje, nós não temos, talvez, essa estatística, mas, como você mesmo disse, pela informação, talvez, do Porto Seco, o que sai de café de Varginha hoje para Santos e até para o Espírito Santo é muito grande, é muitos caminhões. E aí, Cleito, eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui com você, talvez uma bandeira que você possa levar, já aproveitando, nós estamos falando aqui desse trecho, mas gostaria de deixar também aqui uma ideia para você, que nós teríamos uma possibilidade de tirar todo esse trânsito de dentro da cidade que passa dentro de Varginha hoje, se você pegar o trecho do Automóvel Clube, a Rodovia do Contorno, passando pelo shopping, é dentro da cidade. É uma possibilidade nós fazermos um trecho da Valita até a Ponte dos Buenos, passando lá pelo Sagrado Coração, aquela Casa de Retiro dos Padres, que é um trecho de rodovia fácil de fazer, que não tem ponte, pequenas canalizações. Então, isso traria um conforto muito grande para a cidade. Nosso abraço aí ao deputado Antônio Arantes, grande presença aí no sul de Minas. Então, Cleiton, nós temos aí esse trecho curto, não é difícil, mas é um trabalho conjunto de Varginha com o Eloy Mendes, que demanda os dois municípios, que poderíamos fazer um pequeno trecho tirando todo esse trânsito de dentro de Varginha, encurtando e passando dentro do distrito industrial, que, ou seja, aliviaria bastante o trânsito de Varginha, pegando esses transportadores aí. E uma outra questão que a gente tem trazido há muito tempo e o Brasil todo clama para a mudança desse nosso modal de transporte, que é aproveitar o ferroviário, é o nosso trecho, que já temos, embora seja uma bitola pequena, é um trecho estreito, mas já era uma grande conquista, era o transporte ferroviário, aproveitando o leito, que já está pronto, fazendo um terminal de cargas em Varginha, e você pega o eixo do distrito industrial de Três Corações, seria um grande ganho para o nosso município. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos uma alça a ser concluída dentro desse trecho de nove quilômetros que falta, dentro do perímetro urbano, que é ali próximo ao Café Bom Dia, que é uma alça importante, onde todo aquele pessoal que sai da região do Parque de Exposição tem que atravessar a pista e há poucos dias até uma criança de colo foi a óbito devido àquele problema que nós temos ali com essa alça, com a conclusão dessa pista, nós teríamos esses problemas sanados. Então, é o que eu gostaria de trazer aqui para o setor industrial e agradecer a oportunidade de estar aqui e que possamos conquistar isso aí. Em conversas já com o Zema em duas oportunidades, tanto em Pouso Alegre quanto lá em Juruá e numa reunião com os presidentes de sindicatos da região, ele nos disse da dificuldade do Estado, nós sabemos, mas é que você está trazendo aí uma posição, vamos fazer a PPP. O pedágio talvez seja maléfico para esses trabalhadores que fazem esse trecho todos os dias, mas soluções existem, e vamos fazer essa tentativa. Obrigado. Obrigado, Sebastião Rogério, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, mas é igual eu disse, essa lei que nós votamos em primeiro turno e tenho a certeza que passará em segundo turno é para exatamente amenizar aqueles que porventura venham a percorrer esse trecho todos os dias. É uma solução, não seria a melhor. Eu costumo dizer que pedágio é um nome para imposto, um nome que disfarça o imposto. Nós sabemos como a carga tributária já está alta, mas seria uma solução. Quero... Ele paga a segurança. Exatamente. Eu quero aqui saudar e também passar a palavra para a ilustre presença do nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Carzarantes, também um defensor do sul de Minas e, sobretudo, do café e um dos meus professores aqui na casa. Com a palavra, deputado Antônio Carzarantes. Quem sou eu para ser professor? Eu sou um simples aluno, pode ter certeza, mas cumprimentar pelo trabalho, pela iniciativa também, João Baeta, também do DR, experiente, diretor do DR, Pedro, lá da CINFRA, também, a alegria receber. Os outros dois, os três, eu não tive ainda. é uma satisfação estar com vocês aqui. Desculpe que acabei de chegar agora, estava em outro evento. Mas é uma estrada que eu passo, no mínimo, no mínimo, umas duas vezes por mês, a gente passa lá. É uma estrada realmente muito importante e, ao mesmo tempo, Varginha virou uma capital. O PIB mineiro, grande parte, para não se bobear, vou falar que está próximo da metade do PIB mineiro que roda o sul de Minas e o café passa por ali, porque o café realmente é muito forte. E o Porto Seco, que também tem uma influência muito grande. Então, quando iniciou a duplicação, a gente ficou muito satisfeito. Infelizmente, ela foi paralisada. Eu não sei ainda o que os outros falaram, mas sabemos que o Estado, diante das dificuldades que ele pegou os caixas do Estado, é impossível qualquer tipo de obra, no nosso entendimento, agora mais rápido. Precisamos achar saída, porque o que se produz na região, o que se movimenta na região, alto se paga. O sonho nosso não era só... no mínimo, vinha até para Alfenas, porque realmente ali é bastante complexo. E sem contar que a outra parte, a 491, que foi agora, passou a concessão para o Estado, não é isso, João Barreto? Pegando lá em São Sebastião do Paraíso, só pula um pedacinho de Muzambinho até Guaxupé, o resto está sob o comando do Estado. E, diante das dificuldades financeiras do Estado, e também do avanço que a Estado está ficando cada dia tendo depauperada, com mais problemas, aparecendo mais buracos, e trinca para todo lado. Então, é uma estrada de uma importância muito grande. E o assunto ser debatido aqui na Assembleia é muito importante para vermos se juntos possamos achar saídas. Mas conte conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso vice-presidente, pela presença, pela força aqui também de nos ajudar, nos auxiliar nessa luta. Queria só fazer também aqui uma lembrança dos trechos que foram mencionados aqui pelo Sebastião Odieri, das cidades, municípios que precisam passar necessariamente ali pela BR-491. Nós estamos aqui com uma luta na casa, que é uma luta também que o deputado Antônio Carlos Arantes está conosco, o deputado Dalmo Ribeiro, o Cássio Soares, e outros deputados do sul de Minas, que é para que nós consigamos resgatar a cota mínima do Lago de Furnas. E a esperança e a promessa, inclusive, que a gente tem da ONS é que isso vai se resolver nos próximos meses, voltando o reservatório ao seu nível mínimo e é claro que depois a gente vai lutar para a cota 768, 769. Então, exatamente pensando nisso, pensando no resgate turístico daquela região, é que é mais um elemento, mais um fator de importância para que a obra ali da 491, desse trecho específico, seja concluída. Queria também registrar aqui a presença de dois ex-vereadores de Varginha, Rogério Bueno, doutor Armando Fortunato, presidente, inclusive, do meu partido, do PSB. Muito obrigado pela presença. Passa a palavra agora para o Ricardo Taquei, que aqui representa a prefeitura de Varginha. Honorinho, então, vamos inverter. Eu passo a palavra, então, para o Carlos Honorio Ottoni, popular Honorinho, como nós o chamamos na Varginha, secretário de governo, representando aqui o prefeito e o vice-prefeito. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o deputado professor Clayton pela iniciativa de propor essa audiência pública. Também o deputado Antônio Carlos Arantes, já um veterano deputado representando a nossa região. Doutor João Baeta, chefe de gabinete da presidência do DR. Doutor Pedro, assessor do secretário de infraestrutura Marco Aurélio. Nosso amigo Sebastião Rogério, vice-presidente da Regional Sul da FIENG. Ricardo Taquei, representando aqui o secretário Pedro Gazola de Desenvolvimento Econômico, os ex-vereadores Armando Fortunato e Rogério Bueno. A gente gostaria de trazer a palavra da Prefeitura Municipal no seguinte sentido, professor, deputado Clayton, com relação à importância, já foi aqui colocada, tanto pelo senhor quanto pelo Sebastião Rogério, do término dessa duplicação, dessa rodovia que liga a Varginha e os demais municípios até a Fernão Dias. A questão primordial, como foi passado no vídeo, é a questão da segurança, porque várias vidas foram ali ceifadas, dada a precariedade do trecho que ainda não foi duplicado. O trecho foi duplicado por uma infeliz coincidência pelo ex-governador Fernando Pimentel, partiu do contrário, partiu de Três Corações para Varginha, quando o ideal seria de Varginha para Fernão Dias. Mas não vamos entrar na questão política, porque o nosso prefeito era adversário político, então nós entendemos que essa foi a questão primordial dessa inversão absurda do começo da duplicação. E, infelizmente, também o término, a paralisação coincidiu com o término das eleições estaduais na qual o governador não foi reeleito. Então, são felizes e infelizes coincidências que aconteceram com o nosso município. Mas, a par disso, Varginha é uma cidade pujante, uma cidade progressista, e lá congrega, como bem colocaram, a questão do café. Varginha, hoje, é o maior centro comercializador de café do mundo. Não é o maior centro produtor, até porque o município é pequeno, mas é o maior centro comercializador de café do mundo. Nós temos lá o Porto Seco, onde o café já sai alfandegado, já entra direto no navio, aí nos portos, principalmente, o Porto de Santos. Temos, através do Porto Seco, a questão da interaduaneira, da estação aduaneira, desculpe, onde lá tem as empresas de grande porte, a Eurofarma, tínhamos até pouco tempo a Polishop, agora tem o Boticário. Então, nossa cidade e nossa região está extremamente carente com essa falta do término dessa duplicação tão importante. E a gente gostaria, deputado Clayton, que a partir de agora, dessa sua iniciativa, que os deputados que têm compromisso com a nossa região, e nós temos vários, tem o deputado Antônio Carlos Arantes, tem o deputado Dalmo Ribeiro, inclusive, eu já conversei também com o presidente do nosso partido, que apesar de não ser da região, tem total empenho, que é o deputado Braulio Braz, e já tivemos algumas questões, estivemos reunidos com o secretário, eu mais o vice-prefeito, Verde, com o secretário de Infraestrutura, o doutor Marco Aurélio, onde ele nos colocou que, infelizmente, mais uma falácia do governo anterior, do governo estadual, onde se colocava que o recurso para o término da obra já estaria alocado. Mentira, não existe um centavo para que se termine esse importante trecho de rodovia. Então, ficou claro que foi uma obra extremamente eleitoreira naquele período, infelizmente. E já estamos, viu, deputado Cleito, independente desse trabalho que vai ser feito através do governo do Estado, nós sabemos da situação que o governador Zema recebeu o Estado, então, nós já temos uma audiência marcada, a Prefeitura de Varginha, também com o secretário, com o ministro de Infraestrutura, o doutor Tarcísio, para que a gente está agarrando em qualquer lugar que possa nos auxiliar. Agora, logo após a volta do recesso, nós temos uma agenda marcada lá em Brasília com o ministro de Infraestrutura para ver o que ele pode também nos ajudar. E como foi muito bem colocado aqui pelo Tião Rogério, Varginha é uma cidade que participa, desculpe, foi o deputado Antônio Carlos, que participa enormemente com o PIB do nosso Estado. A região sul mineira é uma das regiões mais ricas do nosso Estado e Varginha é, sim, sem falsa modéstia, a capital do sul de Minas. Lá estão alocados todos os órgãos dos governos estaduais, dos governos federais, tem o serviço de medicina extremamente avançado, é o maior centro de medicina da nossa região, tem a questão da industrialização, tem a questão do café, quer dizer, eu acho que nossa cidade e nossa região mereceria um olhar especial do governo do Estado e contamos firmemente com a consciência do deputado Clayton, que é o deputado da nossa cidade, representante do nosso município e com os demais deputados que fazem parte da bancada aqui na Assembleia Legislativa, que olhem com carinho porque esse término desse trecho de rodovia para Varginha e região é vital, o nosso desenvolvimento passa por aquele trecho. Muito obrigado. Muito obrigado ao Carlos Honório Ottoni, parabéns pela colocação e também por trazer essa notícia que é um alento, o fato de estarem indo ao Ministério da Infraestrutura, que tem um ministro, eu sempre digo, é o melhor quadro de todo o ministério do atual governo, da Presidência da República, e tenho certeza também que ele, como homem de visão, será sensível a essa nossa causa que nós levantamos. Eu vou então passar agora para o Pedro Caliço Alves de Lima, que representa aqui o secretário Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, para fazer as suas considerações e quem sabe trazer uma boa notícia aqui de final de ano. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado professor Clayton, boa tarde, deputado Arantes, também, que tem sido sempre uma visita constante lá na secretaria, um prazer estar aqui, os demais componentes da mesa, o Norinho, Sebastião, o doutor João Baeta, que é o meu par lá no DR, então, a gente está sempre constantemente trocando figurinhas, o doutor Ricardo, então, queria colocar primeiro aqui que é uma satisfação a gente estar aqui, a gente poder dialogar, eu acho que é muito importante entender as demandas das regiões, de diversas regiões do Estado, a gente tem lá na secretaria sido bem aberto para receber todas as demandas, todos os pedidos, que a gente entende que, sem esse diálogo, não é possível a gente construir um planejamento adequado para o Estado, e a gente sabe que, das dificuldades que a gente tem enfrentado, minimamente, a gente tem buscado superar isso aí. E, diante disso, diante de tudo que foi colocado aqui, a gente queria trazer aqui algumas notícias, mostrar um pouco como que a secretaria tem trabalhado e o que a gente tem planejado em relação à questão da BR-491 e, mais, toda a região do sul de Minas, que a gente entende que é relevantíssima para o Estado, estratégica, estratégica, o PIB mineiro, como o deputado Arantes colocou, passa por lá, boa parte do PIB mineiro, acho que boa parte do café do mundo está ali naquela região e a gente entende, sim, que é importante e, sem infraestrutura, a gente não tem desenvolvimento. Então, acho que, primeiramente, a gente colocar isso aí, que a gente tem conversado bastante, não só em relação a esse trecho, foi mencionado rapidamente pelo deputado professor Cleito da questão de três pontas também, que é uma demanda constante que a gente recebe e aí a gente quer apresentar para vocês, falar para vocês um pouco do que a gente tem trabalhado em relação a isso. Primeiro, acho que não vale, não custa a gente reforçar isso aí e já é amplamente conhecido por todos os atores do Estado, que o Estado não tem recurso para realizar hoje execução direta de investimentos em infraestrutura. Esse ano, a gente, e o doutor João Baeta me corrija se eu estiver errado, a gente não asfaltou, acho que, nem 10 metros de rodovia. Nosso grande desafio esse ano foi manter o que a gente tem, que já é um baita desafio e que custa para a gente mais de 200 milhões de reais por ano. Manter minimamente, e o DR, nos seus tempos áureos, teve 4 bilhões de orçamento para investimento. Então, a gente tem trabalhado hoje com um cenário extremamente adverso e procurando manter minimamente as rodovias que a gente tem. E, obviamente, para ir para além disso, seria, digamos, temerário a gente, diante da situação das contas públicas, avançar nisso e a gente não tem condição de cumprir. Eu acho que esse governo tem atuado muito com esse compromisso. A gente, e o vice-governador sempre fala isso, e é uma frase que a gente repete bastante lá na secretaria, eu posso até te desagradar, mas eu não vou te enganar. E, diferente do que foi feito, a gente tem agido de forma muito transparente, que é justamente falando, hoje, o Estado de Minas, inclusive, para o orçamento do ano que vem, que vai ser votado aqui nessa casa, não tem recursos para investimentos em rodovias. Os poucos recursos que a gente tem conseguido, que são alguns trechos, têm partido de parcerias, de iniciativas com iniciativa privada. E é disso que eu queria tocar o segundo ponto, que é onde a gente entende que é a válvula de escape, é onde a gente vai conseguir promover os investimentos e atender essas demandas. Por isso que eu até pedi para colocar essa apresentação, está em inglês, que é uma apresentação que a gente utiliza para apresentar para investidores, estrangeiros e a gente percebe sim que tem muita gente apostando em Minas Gerais, há um apetite muito grande para investimentos e na área de infraestrutura não poderia deixar de ser diferente. E é o que a gente está trabalhando hoje lá na secretaria. Eu não vou passar todos os lados, eu queria só passar adiante para falar um pouco do nosso programa de concessões rodoviárias, especificamente o Lulote, que é lá da região. Então, pode passar pode passar mais um, mais um, pode seguir adiante, isso, mais um, próximo, esse aí, que é o Lulote Varginha Furnas, que está no nosso programa de concessões. Então, a gente está para assinar com o BNDES e aí o governo federal tem sido um apoio nosso, então, deve ser nos próximos dias a gente fazer a assinatura do contrato com o BNDES, que vai fazer justamente a modelagem do nosso programa de concessões, considerando esses lotes que eu mencionei. Toda essa apresentação está disponível também no nosso site, lá do secretário. E o secretário já esteve aqui apresentando nas audiências do Assembleia Fiscaliza. e trazer essa informação novamente para a gente trazer, promover um programa que a gente acredita, que é justamente o programa de concessões. Foi mencionado aqui o ministro Tarsísio também, que é um grande entusiasta e tem promovido concessões Brasil afora, que é justamente esse lote Varginha Furnas. Como vocês podem observar ali, tem o trecho da BR-491, que é um trecho que receberá investimentos a partir dessa concessão, também Varginha Três Pontas, até chegar lá na terra do deputado Arantes também, que é São Sebastião do Paraíso. Então, o nosso planejamento é que, até o final do ano que vem, a gente tenha a modelagem que é justamente fazer a contagem de tráfego, verificar, foi dito aí, 20 mil, 35 mil veicologias, para a gente fazer esse levantamento preciso de quais são, de qual que é a demanda da rodovia, para a gente mapear, a gente já tem mapeado os investimentos que serão necessários, mas reforçar isso aí. E aí, justamente, a gente transformar a região a partir desse programa. A gente entende que o programa de concessões, ele é a válvula de escape hoje para os investimentos que serão feitos no Estado. e a gente enfrenta, eventualmente, algumas resistências, porque vai cobrar pedágio, mas o que a gente tem procurado reforçar e trazer aqui como objeto de diálogo também com todas as lideranças, com os deputados, que a gente tem trabalhado dentro de uma racionalidade, justamente para a gente não ter problemas de pedágio que sejam inviáveis, do ponto de vista de investimento, que sejam extremamente baixos, e aí vai chegar lá na frente, todo mundo vai reclamar porque os investimentos não estão sendo feitos, tampouco que sejam pedágios absurdamente altos, que impeçam, que gerem um entrave, gerem problemas para a população da região. Então, a gente tem feito os estudos, procurado manter uma coerência dentro de uma média do que é cobrado no Brasil inteiro, e é o que a gente acredita. E é essa informação, é essa mensagem que o secretário me incumbiu de trazer a todos vocês aqui, que os investimentos serão feitos. Todo o programa de concessão, ali como vocês podem ver, para essa região, o investimento previsto é de um bilhão de reais, um bilhão e duzentos bilhões de reais. A gente acredita que há um potencial muito transformador desse investimento para a região. Então, é essa mensagem que a gente vem trazer. E procurando, obviamente, dialogar, entender quais são as demandas da região, para a gente poder fazer um modelo que seja aderente, que não cause traumas, mas que, sim, esses investimentos possam vir ao longo do tempo. Um dado que eu acho que é importante também a gente trazer aqui, e que me surpreendi quando eu estive com um encontro com investidores estrangeiros lá em São Paulo, é que em São Paulo, e vocês estão próximos lá, mais de 50% das rodovias já estão concessionadas. E é um exemplo que a gente quer seguir do ponto de vista de investimento, de qualidade. Acho que a gente tem que dar esse salto. Não adianta a gente... E eu sei que, às vezes, é ruim a gente falar que vou ter que pagar o pedágio, mas o que a gente pode trazer para o Estado de investimento, de alavancar a infraestrutura, a gente acredita que uma pequena parte do que a gente está pagando, a gente vai ter um retorno muito maior a partir desse desenvolvimento da região, das rodovias, e é o exemplo que a gente quer seguir. E eu sei que, às vezes, esse assunto é incômodo. E aí é importante, deputado, até trazer essa mensagem também. Eu sei que tem vários projetos de lei tratando de pedágio, e a gente está aberto a dialogar. Eu acho que é importante a secretaria ter esse diálogo com os deputados. O senhor mencionou a questão desse projeto de lei, da questão de, dentro de um prazo de 24 horas, se não me engano, entre 5 e 10 da manhã, a pessoa não paga um pedágio. A gente gostaria de dialogar com a casa para explicar também os impactos que isso pode trazer, para, de forma, a gente trazer um modelo que seja o melhor possível, o melhor praticado no mundo, no Brasil. E uma coisa que tem sido feita em São Paulo, que tem sido a nossa referência também, é o pedágio, o desconto progressivo dos pedágios. Quanto mais a pessoa usa, mais desconto ela vai ter. Então, para a gente tentar viabilizar isso e não impactar nos investimentos como um todo. É importante frisar, ressaltar justamente isso, que, se alguém deixa de pagar o pedágio, isso vai repercutir na tarifa do pedágio. Não existe gratuidade. A gente brinca, a mensagem, é uma frase que tem sido constantemente dita por aí, não existe almoço grátis. Então, se alguém está deixando de pagar, na hora que a empresa for fazer o lance, for fazer o seu plano de negócios, ela vai colocar isso na conta. Então, acho que é importante a gente ter esse canal de diálogo aberto e trazer essa mensagem para todos vocês de que os investimentos sim serão feitos, a gente já tem os estudos avançados, o contrato avançado com o BNDES e a gente crer que, no ano que vem, a gente consiga já ter isso tudo modelado. E aí, qual vai ser o próximo desafio que a gente vai estar em todas as regiões, o secretário pretende ir, no ano que vem, também na região, é dialogar com as comunidades e explicar que isso é bom, não é ruim, é bom, é o investimento que está vindo para a região e que vai alavancar a infraestrutura. E que a gente entende que esse é o meio que a gente tem encontrado para trazer e alavancar os investimentos. A gente vai dialogar com todas as regiões, todos os impactados, faremos audiências públicas nos municípios atingidos, que serão afetados por esse programa. E a gente quer trazer isso, que a gente entende que é, a partir do ano que vem modelado, fazendo as licitações, tão logo sejam feitas as licitações, os investimentos se iniciem já de imediato, trazendo aí o retorno do nosso programa, das nossas licitações, para esses investimentos, todas essas rodovias que os senhores podem ver aí. Então, mais uma vez, agradeço e estamos aqui à disposição para tirar dúvidas, qualquer coisa que seja. Obrigado. Muito bem, Obrigado, Pedro. Eu dizia que a gente esperava uma boa notícia. Eu creio que é uma boa notícia. E aí, vou dizer até mais, eu, particularmente, acho que ninguém aqui é a favor de pedágio. Mas, como até um deputado, eu sempre digo aqui que eu sou um keynesiano, entusiasta, mas, mesmo um keynesiano que entende que o Estado tem que atrair para si esses investimentos, mas a gente sabe a situação que o Estado vive hoje. E, entendendo a situação que o Estado vive hoje, nós também compreendemos que o melhor caminho para que a gente possa fazer a conclusão desse trecho e que tenhamos maior segurança, fiabilidade na questão do transporte, etc., é exatamente partir para essa parceria público-privada. Então, quero colocar à disposição para ajudar a Secretaria a fazer esse diálogo com a região, para que as pessoas entendam que a gravidade nos leva à urgência. E a urgência, nesse caso, faz com que nós aceitemos até a existência de uma praça de pedágio. Também faço um compromisso aqui nessa tarde de procurar o deputado que é o autor do projeto que eu mencionei, que é um homem aberto ao diálogo, para que possa também dialogar com a Secretaria, para que um projeto como esse não venha a prejudicar aquilo que a Secretaria tem hoje como projeto. nós tínhamos a notícia de que esse trecho da 491 estaria aí no radar, digamos assim, da Secretaria. Nós queríamos que essa confirmação viesse também nessa tarde, até como resposta a essa audiência, mas eu fiz um requerimento que será votado na próxima reunião ordinária dessa comissão, que nós estamos aqui debatendo o tema, que é a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para que esse trecho especificamente seja prioritário. Depois você pode até responder mais na frente a essa pergunta, porque a notícia que chegou pela imprensa na semana passada é que aquilo que está se propondo já vai ser concretizado no trecho Pouso Alegre a Itajubá, é isso mesmo? E também o outro trecho que é Araxá, a Uberlândia, obras que serão concluídas dentro dessa parceria que foi apresentada aqui pela Secretaria. Você é que pode responder agora? São, ao todo, são seis lotes de concessão que a gente tem trabalhado. A gente ainda não tem um cronograma exato do andamento de cada uma das concessões, mas sim tanto o Pouso Alegre que é o do sul de Minas que a gente está chamando de lote sul de Minas mas esse Varginha Furnas e o lote lá do Triângulo Mineiro são nossos lotes prioritários. Então a gente não consegue cravar hoje exatamente quais que são os trechos porque vai depender dos estudos que o BNDES está fazendo, mas são os lotes prioritários porque são os mais viáveis em função do tráfego que tem na região. Então o senhor tem o nosso compromisso de que está na nossa prioridade também porque são regiões importantes e que tem viabilidade econômica da questão da concessão. Então espero esclarecer para ele. Então nós estamos enviando um requerimento, vou pedir até que o deputado Antônio Carlos Arantes possa assinar comigo aqui para que esse trecho que nós estamos debatendo aqui também esteja nesse lote prioritário. Nós recebemos aqui do Gleison Marques, Ad Varginha, primeiro uma colocação dele. Sou favorável às PPS devido à ineficiência do poder público oferecer serviço de qualidade. E o Gleison faz uma pergunta também. Como sociedade e usuários da rodovia, de que forma podemos contribuir para que esta obra seja concluída? Bom, acho que a resposta foi dada pelo Pedro. De que forma que a sociedade pode contribuir? Entendendo nesse momento que a situação do Estado é grave, que há a impossibilidade de um aporte público em termos de conclusão da obra e que o caminho mais rápido, o mais viável é exatamente a entrega do trecho à iniciativa privada e, consequentemente, a rodovia se transformar em uma rodovia pedagiada. É isso? Uma compreensão por parte da sociedade, uma compreensão por parte das comunidades locais que, se quiserem, infelizmente é isso, essa é a verdade, se quiserem circular por uma rodovia segura, por uma rodovia sem problemas, nós vamos ter que pagar por isso, que seja um valor justo, que seja um preço, como é um preço viável, se pratica na 381, é um preço que eu acho extremamente justo, para que a gente tenha segurança de circular pela rodovia Fernão Dias, então, isso é, devido à situação do Estado hoje, aquilo que já foi colocado tantas vezes aqui nessa casa, aquilo que o governador tem publicizado, tenho certeza que nós vamos sair dessa crise, mas, no momento de crise, é preciso também que a sociedade entenda que ela tem que fazer a sua parte. eu gostaria de passar a palavra agora para o verdadeiro mestre no que diz respeito a obras rodoviárias por conta da sua história no DR, da sua sabedoria e conhecimento sobre esses temas, que está aqui à minha esquerda, que é o João Afonso Baeta, representando aqui o não menos mestre também, que é o doutor Fabrício Torres Sampaio, hoje diretor do UDR. São dois servidores que estão há muito tempo na casa, são dois servidores de carreira, técnicos e, acima de tudo, duas figuras muito atentas aos anseios do povo de Minas Gerais. Com a palavra, doutor João Baeta. Meus senhores, minhas senhoras, eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do professor Cleito e do nosso deputado vice-presidente da Assembleia, Arantes, cumprimentar o meu colega Pedro Calixto e dizer que eu estou muito confortável nesse momento, porque a necessidade que aqui foi posta, que era a questão da ligação Varginha 381, apesar do Estado estar em dificuldades, ou seja, com zero de recursos para investimento, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, conjuntamente com o governo do Estado, através do doutor Marco Aurélio, doutor Pedro Calixto e os subsecretários, buscaram e continuam buscando alternativas de investimento não só para esta, mas para várias outras rodovias no Estado de Minas Gerais. Em especial, esse lote Varginha-Furnas, todos sabem, diz aqui o doutor Pedro, são investimentos da ordem de 1,2 bilhões de reais, dando cobertura a uma extensão de 434,5 quilômetros e com um volume médio diário de tráfego de 36,2 mil veículos dia, ou seja, parâmetros de muita atratividade para a parceria com a iniciativa privada. Mas aqui, na condição de representante do DR, o DR é um órgão executor. E esse processo que já iniciou-se de concessão de determinados lotes de rodovia demanda um determinado tempo, tempo este que iniciou-se com os estudos que já estão em curso e que culminarão com um processo licitatório, mas, enquanto isto, ouvi aqui algumas reclamações com relação à conservação deste trecho que precisa de ser conservado independente do decorrer, independente do decorrer desse processo licitatório. Então, ouvi aqui, anotei a questão dos acidentes que estão ocorrendo em função do estreitamento que existe na ponte da Palmela, ouvi aqui o carreamento de material que está ocorrendo na praça desativada, ouvi aqui a existência de buracos nesse trecho, ouvi aqui deficiências de sinalização que são pré-requisitos para que a gente possa otimizar a segurança desse trecho enquanto as outras fases vão ocorrendo para que os investimentos necessários e definitivos ocorram. Então, neste momento, enquanto aqui falava o deputado, eu já passei um WhatsApp para o diretor de manutenção, transmitindo a ele todas essas observações que foram feitas aqui com relação a esse trecho, e tenho certeza absoluta que as providências serão tomadas de imediato, no sentido de que, enquanto o Estado equaciona a viabilização da concretização desse trecho através da captação desses investimentos via concessão, o DR continue a atuar em todo esse trecho no sentido de garantir o conforto, a segurança e a trafegabilidade. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor João. Então, posso até rasgar esse requerimento aqui? Eu vou ler o requerimento que nós fizemos, assinado aqui pelo deputado Antônio Carlos Arantes, juntamente comigo, que seja encaminhado ao Departamento de Justificações de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que se realize manutenção corretiva emergencial no trecho da rodovia BR-491 entre Varginha e BR-381, que se encontra com as obras de duplicação paralisadas e trazendo riscos de segurança para os seus usuários. Na verdade, brincadeira, nós não vamos rasgar, mas só para reforçar o que o senhor já nos traz aqui. E é por isso que eu fiz todos os elogios. Eu sabia que a sua presença, quando cheguei aqui, ainda falei para o honorinho, falei para o Tião Rogério, olha, quem tinha que estar aqui, está. Porque sempre que vem as nossas audiências representando o DR, apresenta também os resultados. Queria passar a palavra para o ex-vereador Rogério Bueno, também quer fazer algumas considerações e algumas perguntas aqui. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o deputado professor Clayton, demais membros da mesa. Bom, você vai rasgar o requerimento, eu vou voltar para lá, porque depois da palavra do Dr. João, eu fiquei sem ter o que reivindicar. Porque o senhor foi preciso, foi cirúrgico e foi objetivo. Eu acho que é o que aspira a população. Mas eu queria reforçar só mais uma questão, porque também, como morador de Verginha, a gente trafega com frequência naquela região. Assim, há situações de desespero para o motorista, porque a pista some, não tem sinalização nenhuma. Sim, não tem aqueles olhos de gato para poder ser referenciado para o motorista à noite. E como disse o deputado Cleito, quando chove, essa situação ainda é pior. E olha que nós conhecemos a região, nós passamos por ali com frequência. Imagina as pessoas que não conhecem aquela região e passam por ali. Estão sendo expostas a alto risco de acidente. então, doutor João, até não é uma palavra minha, porque várias pessoas fizeram solicitação nesse sentido, sabendo que eu estaria aqui hoje, pedindo que reforçasse essa questão. Eu vou ler aqui uma solicitação de um promotor que circula todos os dias naquela via. Ele diz o seguinte, a pista que vai para a Varginha está com o mesmo asfalto reemendado de outrora, não houve pavimentação, há pontos em que o piso está afundando e os automóveis chegam a pular, sinalização horizontal e aí eu acrescento também aqui a vertical, principalmente essas que eu disse para referenciar o motorista no período noturno deficiente e em outros trechos apagado. Então, sim, são as questões que eu acho que são emergenciais. Como já havia dito, sim, que existe um plano de conclusão da obra, mas que essa questão demora, tem todo um processo que é lento, essas questões emergenciais de fato precisam e eu aproveito aqui para agradecer já a iniciativa do senhor e também de ter na sua experiência captado essas questões que são emergenciais e já solicitado providência. Muito obrigado e parabéns ao deputado professor Clayton por essa audiência que eu julgo de extrema importância para a Varginha e para a região por tudo que já foi colocado aqui anteriormente. Obrigado. Obrigado, Rogério. Doutor João, gostaria de responder? Estou reforçando aqui o WhatsApp porque, como eu disse, sinalização é importante porque nós temos a sinalização horizontal e a sinalização vertical. Vertical são as placas e a horizontal aquela delimitação que são as faixas, são os tachões, tudo aquilo que permite o balizamento do motorista na via. Então, eu estou reforçando aqui o meu WhatsApp com ênfase, inclusive, dessa observação que o senhor transmitiu até do membro do Ministério Público. muito bem. Indago aos membros da mesa se querem fazer uso da palavra nesse momento. Vou tomar. Ricardo? Gostaria? Não. Opa! Quero registrar aqui a presença do Rodrigo, que é do Jornal Gazeta de Varginha. Quero... Dagar, do Rodrigo, gostaria de fazer uso da palavra aqui. Nós já temos a doutora Armando. Muito bem. Então, acho que nós tiramos algo muito importante aqui dessa tarde. Duas coisas importantíssimas. Primeiro, de que o referido trecho, objeto do debate dessa audiência, daquilo que foi proposto por nós e com também apoio de outros deputados. Eu quero só justificar que vários deputados do Sul de Minas enviaram mensagens aqui dizendo que não poderiam estar presentes nessa audiência porque estão envolvidos com outras agendas. É uma semana muito intensa para nós, não é, vice-presidente? É uma semana onde nós estamos aqui com projetos importantes para zerarmos a pauta da Assembleia. Ao mesmo tempo, temos a Lua para ser aprovada aqui ainda essa semana. A Comissão de Administração Pública reunida nessa tarde com uma série de projetos que são importantes para o povo do Estado de Minas Gerais. mas primeiro queria dizer que a notícia que o Pedro traz é uma notícia que traz uma esperança, Pedro, de que nós veremos essa obra concluída que, infelizmente, como eu disse, hoje, aliás, nessa semana completa-se um ano que essa obra foi parada, cessou-se a obra. O Norinho trouxe aqui também uma importante colocação e fica esse questionamento por que não se começou de Varginha para Fernão Dias e foi feito ali o contrário. Alguns até costumam dizer que se trata de uma obra eleitoreira, mas se a intenção era eleitoreira, deu muito errado porque a sova que o Pimentel tomou no sul de Minas em Varginha foi muito grande. Nós também temos aqui essa notícia e não é uma promessa, mas eu tenho certeza que é um compromisso assumido pelo DR de manutenção dessa obra, de olhar com carinho porque nós temos nós temos aqui uma série de preocupações com vidas. Rogério trouxe uma colocação que é de suma importância que nós discutimos esses dias. Quem conhece a rodovia já passa por um certo perigo e quem não conhece? Nós temos ali, deputado Antônio Carlos Arantes, um trecho por onde passam várias carretas, mas muitos ônibus de turismo também, muitos ônibus de Romeiros que vão pegar a Fernandes para ir para Baipendi, para Aparecida. Então, quando nós pedimos isso ao governo do Estado, é até porque hoje o governo do Estado é o responsável por aquele trecho e, consequentemente, qualquer tragédia que venha a acontecer passa a ser de responsabilidade do Estado de Minas Gerais. Então, também queremos evitar problemas para o Estado. Queremos evitar que o Estado seja responsabilizado judicialmente por uma tragédia que tem sido uma tragédia anunciada, já que aquela ponte ali, aquelas duas curvas antes de chegar na ponte da Palmela, que são curvas que, como nós vimos naquele vídeo, trazem uma grande insegurança. Aqui, também, outras perguntas que chegaram. A pergunta aqui, é a partir de Varginha ou da rodovia Fernão Dias? A concessão. Partindo da 381. Partindo da 381. Está certo. Mais uma pergunta e também para você, Pedro. O lote anunciado pelo governo inclui o trecho que vai de Varginha até a hidrelétrica de Furnas em São José da Barra? Todas as rodovias estão lá no nosso site, mas o lote é justamente esse, chama Varginha Furnas. Então, até saindo dali da região, aí eu não vou lembrar de cabeça todas as rodovias, depois, o João, você está aí, mas vai até São Sebastião do Paraíso, e ela corta ali. O João está com todas as rodovias, aí a gente pode... Aqui, não parece essa folhinha, João. Então, ela envolve a BR-491, a BR-265, a BR-369 e a MG-167. Então, saindo de Varginha, chegando até Muzambinho e passando... Já vi aqui o mapa. Então, para responder aqui a pergunta, que eu conheço muito bem a região, vai até Ariado. Quem perguntou aqui, o Gleison, vai até Ariado. Aí, depois de Ariado, ela continua indo até... Muzambinho, até chegar a São Sebastião do Paraíso. Então, seria uma obra... Então, não chega em São José da Barra. Chama Furnas, o trecho de Furnas, exatamente porque são cidades que estão à margem da represa. mas é interessante, o trecho extremamente interessante para a economia da região. Aqui está dizendo, não ficou claro se o trecho debatido está dentro dos hotes apresentados pelo governo para as... Está sim? Está. O trecho 381, a Varginha, Varginha, até Ariado, e Ariado, até São Sebastião do Paraíso, são exatamente os trechos que foram apresentados pelo Pedro, representando aqui a Secretaria de Obras de Infraestrutura nessa tarde aqui. Aliás, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, mudou o nome. Uma pergunta aqui, Pedro. Talvez você não tenha condição de responder agora, mas é uma resposta até muito óbvia, porque a pergunta é qual tem sido o interesse dos investidores quanto à concessão desses trechos dos rudimentos? O Pedro disse que isso aqui ainda será apresentado. Não é isso? Sim. A gente tem apresentado já, feito várias rodadas de apresentação, que a gente chama de roadshow, apresentando os projetos para investidores. Então, é um trecho certamente muito atrativo para os investidores. A gente fez até o levantamento aqui, deputado, 36 mil, considerando todos os pontos, 36 mil veículos dia. Então, é um volume médio diário de tráfego considerável. é, sim, sem dúvida, um dos mais atrativos para a iniciativa privada. Então, há interesse, mas, obviamente, isso só vai ser concretizado a partir do decorrer do próximo ano, com as apresentações, as audiências públicas, e tendo o resultado final na licitação da concessão. Agora, vamos lembrar aqui um detalhe importante. Quando a gente fala de 36 mil veículos por dia, eu trazia um número de 45 mil, e, dicas de passagem, que é um número de cinco anos atrás, eu me lembrei disso. Nós estamos falando de um dado, de um número, em um tempo de crise. Certo? Esse é um detalhe importante. É um número aqui em um tempo de crise. Quem passa pela Fernão Dias, por exemplo, constantemente, compara o fluxo da Fernão Dias há sete anos atrás, cinco anos atrás, não é isso, vice-presidente? Sabe o quanto que esse fluxo de veículos tem tido essa queda, porque nós estamos em um tempo de quase uma recessão econômica. Agora, respondendo a pergunta, ajudando o Pedro aqui, e eu sou um investidor, porque e vai sentar comigo alguém para apresentar um plano de duplicação de rodovia no sul de Minas, diante daquilo que foi apresentado aqui pelo Honorinho, pelo Sebastião Rogério, pelo deputado Antônio Carzarantes, na minha abordagem, do que representa a região para o PIB mineiro, do que o café representa para a economia do Estado, e do que o sul de Minas tem para oferecer em termos de turismo, em termos de gastronomia, etc., eu não pensaria duas vezes em investir em uma obra como essa, porque o retorno é imediato, principalmente quando a gente fala de rodovias que serão pedagiadas, onde vão passar ali constantemente as chamadas carritas de nove eixos, que traz arrecadação maior ainda, estamos falando, pessoal, de uma das regiões mais ricas do país, então, não tenham dúvida de que, assim que a secretaria sentar com possíveis investidores, esses investidores vão abraçar, como abraçaram São Paulo, por exemplo, no passado, e como o Pedro trouxe aqui, São Paulo hoje tem mais de 50% de sua via, de sua malha rodoviária, melhor dizendo, entregue à iniciativa privada. Mais alguma consideração? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Só complementando, que nós falamos muito de Varginha até Três Corações e que realmente é um gargalo muito grande, mas, olha, eu vou te contar, gargalo grande também é Três Pontas, Três Pontas à Varginha. O trânsito de Três Pontas à Varginha, deputado, que é de Varginha, sabe melhor que eu. Principalmente mais tarde, a tarde, tipo, vai para as cinco, seis horas da tarde. É quase impossível você fazer uma ultrapassagem em ambos os sentidos, qualquer lado. Vindo de Três Pontas, então, você não consegue. E são estradas que têm declive até bastante acentuado. Isso significa que você vem ali a 20 por hora, 30 por hora, e aí tem aqueles que acabam não tendo muita paciência e arriscam aquelas ultrapassagens. Então, é comum a gente ver ali realmente não só acidentes, como também riscos. E, semana passada, conversando com o prefeito Marcelo, vai de Três Pontas, e ele falando que hoje é, sem dúvida, o maior problema que Três Pontas tem. a maior aspiração de Três Pontas hoje, de AZ, é a ampliação, no mínimo, terceira faixa daquela pista ali de Três Pontas até Varginha. Porque ali não é só Três Pontas e Varginha, ali vem, lá da região de Carmo do Rio Claro, de Boa Esperança, de Cristais, Campo Belo, passa por ali, e vice-versa. E muitos caminhões, caminhões de fertilizantes, caminhões de calcário, caminhões de café, de gado. Então, é realmente um lugar muito sério. Mas, de uma forma geral, eu realmente vejo com muita preocupação. Porque quando falo também da possibilidade das PPPs, vai ter o pedágio. Aí o pessoal já, o nosso sonho é que tenha um pedágio igual da Fernão Dias, não é, Cleito? Mas não vai ser. Porque a Fernão Dias passa, se não me que fala a memória, acho que mais de 60 mil veículos por dia, é isso? E, ao mesmo tempo, eu gosto de ficar contando caminhões, para ver quantos caminhões. Tem dia que você dá praticamente um caminhão para um carro, somente na segunda-feira de manhã. É muito caminhão. Então, é uma estrada que já pegaram ela duplicada e já pegou com tráfego muito rentável. Essas outras estradas vão ter que começar o investimento quase que do zero, pelo menos as ampliações, tem que começar toda. e, ao mesmo tempo, não tem aquele fluxo de veículos como é na Fernão Dias. Ou seja, nós vamos ter um pedágio mais caro, bem mais caro. Não tem jeito, não tem segredo. mas, entre pedágio um pouco mais caro e ter uma rodovia que você tenha mais segurança, que você tenha fluxo e que isso vai atrair novos investimentos, vai atrair progresso para a região, eu não vejo hoje outro caminho a não ser as PPPs ali na nossa região. E vejo com muita preocupação do João Baeta que hoje mesmo o governador Romeu Osema comentando na fala dele aqui, que ele esteve aqui na Assembleia, que, há dez anos atrás, chegou a ter investimento de um bilhão e quase 500 milhões só em manutenção das rodovias. E que esse ano ele tem 70, quer dizer, 20 vezes menos. É muito preocupante. E essa estrada que vai até São Sebastião do Paraíso realmente ela deu uma... Não é culpa do governo Romeu Osema, não é culpa do tráfego e também o que é vencido, vai vencendo, vai passando, vai desgastando o piso. Então, eu falo que o governador Romeu Osema tem muito mais problemas que o povo imagina, muito mais sério. E vem chuva e chuva, asfalto ruim, trincado, buraco, não combina com chuva, tem chovido bastante. Então, realmente é muito preocupante, mas nós estamos aqui para fazer a nossa parte. Muito obrigado. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Então, só para dar a boa notícia para o povo de Três Pontas, aqui no plano que foi apresentado, no mapa, inclusive aqui cita, duplicação de Três Corações a Três Pontas. Ou seja, o pessoal vai poder visitar o Rei Pelé e o Padre Vitor numa rodovia duplicada. Lembrando que aqui no trecho que é apresentado vai até a Minha Terra Natal, Boa Esperança, e ali em Santana da Varja até Nepomuceno. Então, são os trechos aqui que serão apresentados para futuras parcerias. E traz para a gente essa esperança de que dias melhores virão para os motoristas da nossa região e para aqueles que dependem também do escoamento da produção. Mais alguém? Guilherme. Podeu? É só? Bem? Tranquilo? Certo. Queremos, então, agradecer aqueles que participaram com perguntas, aqueles que nos assistiram pelos canais de comunicação. Agradecer de forma especial a presença do Pedro, o nosso chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, ao doutor João Baeta, mais uma vez, agradecendo a sua presença, levando o nosso abraço ao doutor Fabrício, ao Sebastião Rogério, representando aqui a FIENG da Regional Sul como seu vice-presidente, ao Carlos Honório Ottonio, honorinho, secretário de governo da Prefeitura e também a presença do Ricardo Taquei, que aqui representa a Prefeitura de Varginha e a presença ilustre do nosso vice-presidente da Casa, deputado Antônio Carlos Arantes. Opa! Muito bem. E aqui, quem mandou é o Gleisson, agradecendo as respostas, agradecendo a interação, nós que agradecemos, Gleisson, a sua participação, representando aí os vários munícipes da nossa querida Varginha. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, agradecendo aqui a presença do Rodrigo, do Rogério, do doutor Armando e de todos os servidores dessa Casa, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A todos aqui dessa mesa, um Feliz Natal e um 2020 mais do que abençoado. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.